O que é a referência de intérprete reveladora? É um conhecimento raro. De vez em quando as pessoas tentam isso, mas tentar e conseguir, existe uma distância muito grande. E ela, acho que é uma professora disso, de também trazer a poesia para dentro do espetáculo musical. É uma coisa que realmente ela faz de uma maneira muito especial. E é do tempo em que a gente espera ver isso de novo. Onde se tinha temporadas incríveis das cantoras fazendo muitas semanas em teatro. E trazendo toda uma diversidade musical brasileira com uma assinatura muito forte. Então é importante que ela seja homenageada. Já tem a Alcione, outra grande, dando início aos trabalhos de homenagem mais que merecida à Maria Betalha. Obrigada. 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 Obrigada.